Você acompanha a partir de agora a edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como identificar crimes de violência sexual. Pará é terceiro estado com maior número de homicídios no país. Aumento da criminalidade suscita debates sobre maioridade penal. Calores da UFPA são recebidos com trote solidário. Conheça o Museu de Brinquedos Antigos em Belém. E no quadro de Economia vamos falar sobre portabilidade de crédito. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando de um crime silencioso que pode causar danos irreparáveis nas vítimas, a violência sexual. No ano passado, em Belém, foram registrados mais de 80 casos desta violência. Em grande parte dos casos, o crime é cometido por familiares ou pessoas próximas das vítimas. O crime pode ser de abuso ou de exploração sexual. Nas duas modalidades, a violência pode causar danos irreversíveis. O abuso, nós podemos dizer que é aquela pessoa que está sofrendo sistematicamente assédio, que é abusada, é assediada, é amolestada. Então, diariamente, aquela pessoa sofre aquela situação. Exploração sexual é quando alguém coloca a usa do corpo da pessoa justamente para ter um ganho, na maioria das vezes financeiro. Então, aquela pessoa coloca a outra para se prostituir, vamos dizer assim, para ser explorada sexualmente, e com isso terá um ganho, um retorno financeiro. Quando a violência acontece, o primeiro passo é fazer a denúncia em uma delegacia especializada ou comum. O primeiro passo é ir em uma delegacia de polícia. Se for criança e adolescente, é na data, que é a delegacia especializada. Sim, jovens, maiores de idade, mulheres, tem a delegacia da mulher, que justamente tem toda uma estrutura para atender essas situações e tomar as providências que sejam cabíveis referentes ao caso. Na maioria dos casos, a vítima silencia e, por isso, perceber que o crime de violência sexual está ocorrendo com uma criança ou adolescente próximos pode levar tempo. Em 2013, 82 casos de violência sexual foram registrados nos três centros de referência especializada e assistência social de Belém. Em alguns casos, a pessoa precisa sair de casa. Nessas situações, ela é recebida em espaços de acolhimento, com endereços mantidos sob sigilo para resguardar a segurança das vítimas. No geral, passa por um atendimento técnico, psicosocial, que é feito pelo assistente social e psicólogo. É feito o estudo de caso, é conversado com essa pessoa, é encaminhado para outros segmentos também, para outros setores que possam realmente estar ajudando aquela vítima. Enfim, dependendo de cada situação. Então, nós buscamos fazer todo o estudo. Essa pessoa, muitas vezes, ela necessita de atendimento na área da saúde por conta do fato que aconteceu, o fato ocorrido. Alguns sinais podem identificar o crime. Um dos sinais muito presentes é o isolamento. Aquela criança começa a ficar isolada, irritada, depressiva, perde o sono, fica com muito medo, muito medo, fica retraída. Então, as pessoas podem, em casa, na escola, as pessoas que têm, vamos dizer, uma abertura maior com aquela criança ou com aquela jovem, podem identificar através desses sinais. E o crime de violência sexual também pode ser denunciado pelo DISC-100. Ainda falando de violência, o Pará é o terceiro estado com o maior número de homicídios no país. Na semana passada, aconteceu uma audiência pública convocada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual para debater o assunto. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, para falar sobre essa audiência pública que aconteceu na semana passada, está aqui ao meu lado o Procurador da República, Alain Mansur, que vai nos falar um pouquinho mais sobre isso. Procurador, obrigada por atender a nossa equipe. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que foi definido na audiência pública, o que foi discutido. Na verdade, a discussão foi sobre o número alto de homicídios no estado do Pará. Se verifica pelos números oficiais de que o Pará é o terceiro estado onde é maior a taxa de homicídios por semi-habitante. No Pará, chega a ser a 40 a taxa de homicídios a cada semi-habitante. A média nacional é de 24. Se verificou, na verdade, diversos motivos em que, na verdade, é necessário a presença conjunta do estado, melhorar o policiamento, fazer um policiamento comunitário, fazer um policiamento mais eficiente e, principalmente, combater algumas irregularidades, alguns crimes que acabam fomentando essa criminalidade, como o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, que, na verdade, motiva grande parte dos homicídios. Acho que cerca de 70, 80% dos homicídios, muitas vezes, são ligados direto ou indiretamente ao tráfico de entorpecentes e, também, algumas coisas como o funcionamento de base fora do horário, enfim. E, também, já que a bebida alcoólica também, infelizmente, acaba sendo um grande vetor de homicídios e, principalmente, também, uma política de segurança pública mais efetiva, que se verifica que, apesar de o governo informar que houve uma diminuição de 2010 até 2013 no número de homicídios, verificamos, ainda que vivemos em uma sociedade com um grande número de homicídios e, grande parte deles, a polícia não consegue identificar, não consegue resolver identificar a autoria. Então, isso é muito preocupante também. E, quando uma investigação policial não ocorre da forma correta, vai ser impossível uma acusação do Ministério Público ou uma condenação judicial. Então, é fundamental uma melhor estruturação da polícia também, da polícia civil e da polícia militar, para conseguir evitar e, quando acontecer, combater o crime para se conseguir que não haja impunidade. Agora, como vai ser feito? Como vão ser firmadas essas parcerias? De que maneira que o Ministério Público vai agir? Bom, na verdade, essa audiência pública foi, também, para subsidiar a atuação do Ministério Público Federal e Estadual. Foi identificado algumas questões na área federal, como recursos para a construção de presídios, também estrutura da polícia federal, polícia rodoviária, e verificado, também, que é necessário um acompanhamento do MPF, do MPE, junto com a Secretaria de Segurança Pública, em relação aos números dos homicídios. Então, vai haver reuniões mais periódicas para esse acompanhamento, para verificar se a política de segurança pública está sendo eficiente. E outro ponto, também, que é o acompanhamento do Ministério Público com a Secretaria de Segurança Pública, para verificar quais são as atuações da SEGUP que estão conseguindo êxito. Verificar se aquela estratégia de atuação, de fato, consegue combater a criminalidade e diminuir esses índices de segurança pública. E também, propor junto ao judiciário uma maior celeridade, porque, quando o processo acaba sendo tardando, acaba, muitas vezes, falhando, porque essa demora acaba sendo prejudicial para a família da vítima, para a sociedade em geral, e acaba beneficiando aquele que cometeu o crime por ficar muito tempo fora da cadeia, quando merece estar preso, ou quando o crime acaba prescrevendo. É uma sociedade toda que precisa ser amparada pelo Estado, através de políticas públicas, políticas de lazer, políticas de educação, políticas de saúde, mas também a segurança pública, através de polícia, tem essa responsabilidade. E, com isso, é fundamental o trabalho do Ministério Público e da Justiça para conseguir dar uma resposta mais efetiva. Muito obrigada, procurador, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Ontem, cerca de 30 índios da etnia Surini, moradores da aldeia Trocará, no sudeste do Pará, ocuparam sede da Celpa, no município de Tucuruí. Os índios ocuparam o prédio da concessionária de energia e afirmaram que irão permanecer acampados no local até que seja solucionado o problema de falta de energia na aldeia. Segundo os indígenas, a aldeia ficou três dias sem luz. O problema trouxe prejuízos como a perda de parte dos alimentos armazenados, incluindo a merenda escolar. Com a ocupação, o prédio da empresa foi fechado e o atendimento ao público suspenso. O número de representações dos Ministérios Públicos Estaduais de todo o país registrou aumento de 7% em 2012 em razão dos atos infracionais cometidos por menores de 18 anos. O Congresso Nacional discute formas de reduzir crimes cometidos por crianças e adolescentes e, entre elas, a redução da maioridade penal que voltou a ser votada na última semana. O aumento da criminalidade suscitou o debate. Dados do Ministério Público Federal mostram que crianças e adolescentes passaram a cometer delitos mais graves em 2012. Na região norte, foram instauradas 6.566 representações contra menores infratores. No sudeste, foram mais de 47 mil, o que representa cerca de 46% dos casos de todo o país. Os números retomaram a discussão sobre a redução da maioridade penal. Para esta psicóloga, diminuir a faixa etária não mudará os índices de violência. Não vai adiantar em absolutamente nada. Isso é engordo para a população achar que isso ia adiantar, que isso ia trazer mais segurança. Não vai. Porque não necessariamente a lei passando, aquele adolescente que está em situação de perigo, está em situação de risco, que já teve seus direitos fundamentais, todos violados ao longo da sua história de vida, fazer com que ele agora ache que ele vai ser punido. Ele sabe que ele pode ser punido se nós tivéssemos uma aplicação real do próprio Estatuto da Criança e Adolescente funcionasse e nós tivéssemos Centro de Atendimento Socioeducativo que realmente funcionasse. Na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta. A partir dos 16 anos, adolescentes seriam penalizados criminalmente em casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. A PEC foi rejeitada por 8 votos a 11. Como foi uma votação acirrada, o autor pode pedir que o projeto seja encaminhado diretamente para o plenário. Para isso, a Luísio Nunes, do PSDB de São Paulo, só precisa da assinatura de 9 parlamentares. E caso a redução da maioridade penal seja aprovada no Senado, será encaminhada diretamente para apreciação na Câmara dos Deputados. Sem consenso dos políticos, os especialistas defendem investimento em políticas públicas. Quando tu diz uma política de governo, essa é a grande questão. Muda-se governo partidário há 4 anos e eles modificam o que a gente tem que manter, que é a política pública, que ela tem que ser uma política pública de Estado. Temos que tirar o país da miséria, temos que tirar o país desses índices de violência. 31 pessoas assassinadas só este fim de semana. Então, assim, a gente precisa discutir essa violência no nosso Estado. Mas eu tenho sérias dúvidas, nunca fui convencida de que criando prisões, diminuindo, reduzindo a maioridade penal, esse adolescente de 17, 18 anos, a gente vai ter uma sociedade menos violenta. Em Santarém, os jovens terão a oportunidade de tirar a carteira de habilitação gratuitamente através de um projeto nacional. Para participar, os interessados devem preencher alguns requisitos, como ter a idade mínima de 18 a 25 anos, ter renda familiar de até 3 salários mínimos e apresentar carteira de identidade e comprovante de residência. O projeto quer atender 50 mil jovens de baixa renda que estão fora do mercado de trabalho em todo o país. Serão emitidas as carteiras nacional de habilitação Série B. O projeto quer ainda continuar a formação desses jovens para atuarem como motoristas profissionais. As pré-inscrições devem ser feitas pelo site www.sestsenat.org.br. Os interessados em participar podem obter mais informações pelo 0800 728 2891. Na nossa entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Patrícia Nascimento sobre portabilidade de dívidas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes de nós entrarmos nesse tema de hoje, a gente vai responder a pergunta de um telespectador que enviou um e-mail diretamente para o Pedro, não é isso, Pedro? Ainda sobre o tema da semana passada, que foi sobre a contratação de seguros para veículos. E o Pedro preparou, inclusive, um quadro, né, Pedro, para poder explicar direitinho? É um quadro que responde, basicamente, a pergunta, que era o... A pergunta era, aonde está escrito que se a pessoa omitir uma informação, mentir ou trocar, onde é que está escrito que ela pode perder direito à indenização? Então, isso daí, esse material, ele está definido pela Funenseg, que é a Fundação Nacional de Seguros Privados, que é o órgão no Brasil que qualifica e certifica os corretores de seguros. Então, nós temos o quadro que mostra, inclusive, aonde que está no artigo. Ele diz que, olha, é fundamental que o segurado faça declarações verdadeiras e completas e que não omita nada sobre as circunstâncias que envolvem o risco, objeto do seguro, sob pena de perder o direito ao recebimento da indenização. Isso está no Código Civil. Então, não é maldade das seguradoras. Isso é um direito, que, inclusive, é um direito que, se não for respeitado, afeta aqueles que contam, vamos dizer, que contam a história certinho. Porque o custo afeta o seguro de todos. Agora sim, nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é portabilidade de dívidas. Pedro, explica um pouco o que é exatamente isso. Olha, a portabilidade de dívidas, ela funciona basicamente como a portabilidade do celular. Você está numa empresa, numa operadora celular, você transfere o seu número para outra. Portabilidade de dívidas é a mesma coisa. Você tem dívida em uma instituição financeira e, por achar que a taxa de juros está alta ou qualquer outro motivo, você pede para transferir para outra instituição financeira, que, obviamente, tem que ter aceitado essa mudança. Então, você apenas transfere. É como se fosse uma renegociação mudando de instituição. Isso pode ser feito com qualquer tipo de dívida, Pedro? Basicamente todas, quase todas. Mas vamos dizer assim que, no geral, qualquer dívida você vai conseguir fazer a portabilidade. Agora, tem algum custo para o cliente essa portabilidade, alguma taxa extra, alguma coisa nesse sentido? Olha, o custo sempre existe. O que o governo diz é que, primeiro, o governo abre mão do IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Você já pagou. Quando você fez o primeiro empréstimo, você pagou o IOF. Então, não é justo que pague novamente na hora da portabilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que não existe uma taxa ou uma tarifa pela transferência da dívida. Mas existem custos, sim. Por exemplo, alguns que não estão no papel. Você tem conta numa instituição com quem você já tem relacionamento há 10, 15, 20 anos. Você vai passar para uma outra que você não tem relacionamento, não tem histórico. Não tem um... Vamos dizer assim, você não é conhecido lá. Tem que valer a pena bastante. Você tem que ponderar isso daí. Outro custo que, muitas vezes, as pessoas não consideram é que, se você transferir para um novo banco a dívida, mantendo a conta no banco anterior, você vai pagar taxas, tarifas, anuidade, taxa de renovação de crédito, que é anual, em duas instituições. Então, às vezes, vamos fazer uma conta rápida. Você tem uma dívida que paga R$ 200,00 por mês. Pagando R$ 200,00 por mês, você transfere para outro banco para pagar R$ 170,00. Mas no outro banco, você vai pagar uma taxa de R$ 29,00, R$ 30,00, R$ 35,00, só de manutenção mensal de conta. Não teve vantagem. Nesse caso, Pedro, tem que extinguir a conta, então, do banco anterior. É, o ideal. Porque, senão, você fica com... As pessoas, às vezes, fazem uma soma errada. Elas calculam apenas a taxa de juros. Você tem que, primeiro, avaliar o custo efetivo total. Por quanto eu vou pagar. Então, aqui eu pago... Faltam 30 parcelas de R$ 200,00. Na nova instituição, eu vou pagar 30 parcelas de quanto? Os juros é mais um componente. Você tem que avaliar isso daí. Vai ficar com duas contas? Porque, se for para ficar com duas contas, muitas vezes, não vai valer a pena essa mudança. Então, você tem que fazer a conta total. Quanto me custa? Ah, eu tenho conta em um banco que eu passo lá, quando eu vou resolver minhas coisas, eu levo aí meia hora, 40 minutos. Esse novo banco, para onde eu vou fazer a portabilidade, já é conhecido que eu vou levar duas, três horas para resolver a mesma coisa. Isso, para mim, é um custo. Vale a pena? Então, pondere tudo. Vale a pena mudar, mas se for planejado. Está certo, Pedro. A gente continua conversando no próximo bloco, não é, Marcos? Agora é como assim. Ok. As obras de macro-drenagem do canal do Tucunduba, no bairro do Guamá, em Belém, serão tema da reunião entre o governo do estado, prefeitura municipal e moradores do local. O encontro ocorrerá hoje no auditório da Secretaria de Saneamento, na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Tribunal de Justiça. A reunião pretende mostrar como as intervenções ao longo do canal podem acabar com os alagamentos nos bairros do Marco e Terra Firme. As obras de retificação do canal, a construção de pontes e o saneamento do entorno deverão ser iniciadas nos próximos dias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. Tempo fechado em grande parte das cidades da região norte. Em Bragança, no Pará, o tempo será nublado e encoberto. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 28 graus. Em Giparaná, no estado de Rondônia, o tempo também será nublado. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 27 graus. O tempo também será nublado na cidade de Santana, no Amapá. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima é de 26. E você acompanha ainda nesta edição. Calouros da UFPA são recebidos com trote solidário. Conheça o Museu de Brinquedos Antigos, em Belém. E no quadro de Economia, vamos falar sobre portabilidade de dívidas. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação. Nesta semana, a Universidade Federal do Pará recebe seus mais de 7 mil calouros. E como já é tradição, eles são recepcionados com um trote solidário, que neste ano também tem um enfoque ambiental. Apostilas, folhas de exercícios, cadernos preenchidos. Durante um ano de estudo é possível acumular muito papel. Tanto que Felipe nem consegue contar. Em quilo, nossa, mais ou menos aí uns 50, uns 40, é muita coisa, muita coisa mesmo. Acho que se for para a gente trazer, realmente a gente vai ter que vir umas 3, 4 vezes aqui. Alunos de Engenharia Sanitária e Ambiental organizaram um trote ecológico com os calouros da UFPA. Todo esse material, sem condições de reuso, será doado a três cooperativas de catadores de Belém. O objetivo principal, ele tem duas vertentes, no caso, um objetivo que é o ambiental e o objetivo social. O objetivo ambiental, ele está todo enfocado na questão do desperdício, que todos os anos acontece de material, em termos de calouro, porque o calouro ele pega o material destino a um lixo. Todos nós já passamos por essa fase e nós, eu nem lembro ao certo o que eu fiz do meu, na verdade. Então, a gente está, quando se percebeu isso, essa importância e essa quantidade, assim, monstruosa de papel, a gente começou a fazer essa campanha. Todo o material coletado ficará disponível neste caminhão, que estará até a próxima sexta-feira, aqui ao lado do Centro de Eventos Benedito Nunes. A meta é ultrapassar o que foi arrecadado ano passado, os cerca de 1.100 quilos de papel. Por isso, tudo o que for depositado dentro do caminhão será pesado. No primeiro dia de campanha, alguns alunos já fizeram sua parte. É muito importante, eu creio que seja muito importante, para os alunos que não têm uma renda familiar muito boa, que não têm como estar dando um apoio, um suporte para aprender. Eu creio que aprender foi a base fundamental, só que para isso a gente tem que ter recurso. Então, às vezes, falta esse recurso, é uma iniciativa realmente muito bonita, e que vem só agregar valores realmente, e ajudar ao próximo, que eu acho que ser solidário é isso, é tentar ajudar o próximo de alguma maneira, de alguma forma. A UFPA tem mais de 7 mil calouros. A ideia é despertar neles a consciência ambiental. Através de um questionário, os estudantes aproveitam para descobrir aptidões para a causa ambiental, e assim formar futuros voluntários. O que lhe motivou a participar do Trote Solidário e Sustentável desse ano? Simplesmente desocupar o espaço em sua casa? Colaborar para aumentar a renda dos catadores de materiais recicláveis, melhorando sua qualidade de vida? Ou evitar que todo esse material seja desperdiçado? Para os catadores e com certeza para evitar que esse material seja desperdiçado. Para ter um destino correto. O Ministério da Educação divulga hoje o censo escolar feito com todos os estudantes da educação básica do país. Uma das novidades é o aumento do número de matrículas em período integral no ensino fundamental ou nas nove séries que devem ser cursadas de 6 a 14 anos. Ele saltou de 1,3 milhão em 2010 para 3,1 milhões em 2013. Um crescimento de 139%. Mesmo com os avanços, o total de alunos que hoje passam o dia na escola no país é de apenas 10% do total de 29 milhões que estão matriculados no ensino fundamental. E ainda falando sobre educação, os professores da rede municipal de ensino de Belém vão paralisar suas atividades amanhã. Um ato está programado para ocorrer em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação no bairro de Nazaré. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, um ato está marcado para acontecer a partir das 9 horas da manhã em frente à Secretaria Municipal de Educação de Belém, localizada na Avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré. Os motoristas devem ficar atentos porque o trânsito pode ficar complicado no local. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, este ato contra a Prefeitura de Belém vai acontecer porque a mesma não cumpriu o acordo feito na última greve da categoria. Os professores de Belém reivindicam o pagamento de gratificações, também o pagamento do piso nacional do magistério e a refrigeração das unidades escolares do município. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, o campus da Universidade Federal do Paraíso, Souri, na região do Marajó, será a sede do sétimo encontro paraense de estudantes de letras. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser realizadas no site do EPEL. O encontro ocorrerá de 26 a 29 de março e inclui, entre as atividades, apresentações de trabalhos em três modalidades, comunicação, minicurso e oficina. O tema do encontro é cultura e educação, cultura rompendo as barreiras do Marajó. A comissão organizadora do encontro receberá inscrições de trabalhos para apresentação até o dia 3 de março. Os consumidores do Pará poderão comprar peixe mais barato. A Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado já definiu o calendário de realizações da Feira do Pescado para a Semana Santa. As feiras fazem parte do projeto Peixe para Valer, onde serão comercializados peixes in natura, congelados ou vivos criados em cativeiro, além de caranguejo e outros mariscos. As feiras estão previstas para os dias 16 e 17 de abril. No total, serão 12 pontos de vendas na capital. Acompanhe os locais. Campos da UFPA, no bairro do Guamá, Aldeia Amazônica, na Pedreira, Campos da UEPA, no Marco, Paróquia Santo Antônio de Lisboa, no bairro da Cremação, no bairro do Entroncamento, no Seste Senat e no Conjunto Tenoné, em Icoraci, na Paróquia São Domingos de Gusmão, no bairro da Terra Firme, nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, no Centur e na Pedra do Verupeso. A Feira do Peixe Vivo, em Belém, terá dois pontos de venda, um no campus da UFPA e outro no Entroncamento. E vamos retornar com a entrevista com Pedro Loureiro, que está falando sobre portabilidade de dívidas. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. No primeiro bloco, nós falamos sobre o que é a portabilidade, como funciona um pouco. Agora, Pedro, como é que as pessoas devem fazer para realizar, para efetivar essa portabilidade? Hoje está mais simples. Quer dizer, ainda não está. A lei já diz que a partir do dia 5 de maio será mais simples. Porque o Banco Central editou uma nova norma padronizando, que era meio complicado, a pessoa pedia, demorava, o banco que estava cedendo aquele crédito tentava reter. Então, complicava. Agora, como funcionará a partir de 5 de maio? É claro que os bancos podem se adequar antes. Primeiro, o banco tem um dia útil para prestar informações sobre uma dívida. Então, você tem uma dívida no banco, tem um financiamento e quer saber como é que está aquele crédito. Quanto deve, o que deve, taxa de juros. O banco tem um dia útil para ele dar uma resposta. Ele não pode passar disso, senão você pode denunciar o Banco Central e ele será punido. Com essa dívida, com esse valor, essas informações nas mãos, você vai a outra instituição financeira e pede uma proposta. Ele vai fazer uma proposta e você pode solicitar a portabilidade. Você não volta naquele banco original. A negociação é entre bancos. Você foi no banco novo, pediu e ele que vai entrar em contato com a instituição sedente, que terá até 5 dias úteis para oferecer uma proposta para o correntista. Ele está no direito. Se ele vai oferecer ou não, é outro problema. Acho muito difícil um banco não tentar reter um cliente, é óbvio. Mas ele tem 5 dias úteis. Com 5 dias úteis, ou ele oferece uma proposta para o correntista, que aceita ou não, ou ele transfere aquela dívida para o novo banco. Nesse caso, o banco não pode se recusar a ceder aquela dívida a outro banco, né? Não. Isso daí não tem a menor possibilidade. Inclusive, a comunicação entre os bancos é monitorada pelo Banco Central. É feita por meio eletrônico. Então, hoje, todo o sistema financeiro brasileiro parece complexo e acaba até sendo. Mas os meios de fiscalização, a forma como o Banco Central atua, inibe muito esse tipo de prática. Claro que um banco pode até se negar. Legalmente, ele não pode, mas ele pode. Só que você tem sempre o recurso do Banco Central. Agora, essa operação é permitida desde 2006, não é isso, Pedro? E a partir de agora, de maio de 2014, vai poder ser feita dessa outra maneira. Queria que você fizesse um paralelo entre o que é vantajoso e o que é prejudicial ao usuário ou cliente do banco quando ele opta por fazer esse tipo de operação. Olha, a própria popularidade desse produto já diz o que é vantagem ou não. Ela existe desde 2006. Por que não era popular? Porque muito pouca gente usou esse benefício. Porque as taxas de juros eram altas. Então, você tinha uma taxa de juros alta. Para fazer para outro banco igualmente alta, então você está pagando, por exemplo, mensalmente, você paga, supor, R$ 200. Você vai mudar para outro banco que você vai pagar R$ 198. Não vale a pena, não tem sentido. Com a crescente redução das taxas de juros, que agora está subindo de novo, mas até o meio do ano passado ela reduziu bastante. Então, começou a valer a pena. Porque lembre-se, você tem um financiamento, o financiamento é prefixado. Então, ele foi definido em cima de taxas de juros muito mais altas do que um ano, dois anos, três anos depois. De 2006 para cá, uma diferença grande. Então, é o custo efetivo total. A conta que você tem que fazer é essa. Não é da taxa de juros. É o custo efetivo total. E foi o que as pessoas começaram a fazer e acharam resultado diferente. Por isso que começou a se popularizar bastante essa modalidade de operação. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente lembra você de casa. E você pode sempre sugerir temas para as nossas entrevistas, para as nossas reportagens pelo 4006-9211. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação convocou uma mobilização nacional para os dias 17, 18 e 19 de março. Os trabalhadores em educação devem parar em várias partes do país para exigir o cumprimento da Lei do Piso, Carreira e Jornada, votação imediata do Plano Nacional de Educação, destinação de 10% do PIB para a educação pública. Os profissionais que trabalham na educação do Estado do Pará também irão participar da greve nacional. De acordo com o Sintep, os professores do município de Belém, Ananindeua, Jacundá, Concórdia do Pará, também confirmaram participação. E agora uma dica musical para hoje. A Amazônia Jazz Band retorna ao palco do Teatro da Paz nesta noite para apresentar um repertório inédito a partir das 8 horas da noite. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a apresentação acontece a partir das 20 horas no Teatro da Paz. A entrada é franca, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente na bilheteria do teatro. A apresentação de hoje abre o circuito da Amazônia Jazz Band 2014. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Uma maneira divertida de contar a história é de falar sobre décadas passadas e suas emoções. É assim que um colecionador de brinquedos resolveu transformar a paixão em cultura. Conheço o Museu de Brinquedos Antigos na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. São tantos que nem cabem nas prateleiras. Algumas até precisam ser improvisadas. Aqui, uma década mistura-se a outra no jeito gostoso das brincadeiras. São brinquedos dos anos 60, 70, 80 e alguns até bem atuais. Todos unidos pela paixão de um colecionador. Bom, a ideia foi há quatro anos atrás, né? Eu estava terminando de escrever o meu quarto livro e eu tive o estalo. Eu queria fazer alguma coisa para Belém Nova. Então, eu fiz o projeto e comecei a fazer um trabalho de pesquisa histórica e cultural. E na época eu ia comprar uma casa e na contramão eu decidi não comprar a casa e invertir toda a minha ferpa na história dos brinquedos. Ele sabe o nome de cada brinquedo, o ano e a maneira de brincar. Atari, Duro na Queda, Super Máquina, Playmobil. Brinquedos que surgiram a partir de filmes, seriados norte-americanos e que fizeram a alegria de muita gente. Hoje, o sucesso do passado e a falta de produção os tornaram raros. Bom, aqui eu tenho o Puneco Topo Xixo, eu tenho o He-Man, aqui eu tenho também aqui atrás o Pessoal da Super Máquina e o Duro na Queda também, que são os brinquedos mais famosos da época. Hoje eu já tenho um certo público, ele já vem para olhar os Punecos certos. Mas os brinquedos são muito mais que uma coleção para a Tone, eles são uma forma de enriquecimento cultural. Por isso, o colecionador realiza exposições. Já são 1.100 brinquedos. O meu maior fogo é trabalhar a importância do brinquedo nas escolas, nas faculdades, nas feiras. Eu já tenho um certo público, que são o pessoal do mestrado, que vem aqui fazer as pesquisas dos brinquedos. Tenho as crianças, a comunidade, já tenho os colecionadores, que na época eu não sabia que tinha aqui em Belém. E tem vários, né? E quando eu comecei, foi uma loucura. A coleção começou há cinco anos, mas precisamente no dia 17 de agosto de 2009. Ao todo, o Museu de Brinquedos Antigos tem cerca de 1.100 peças catalogadas. A alegria do colecionador é ver a reação das crianças. O primeiro ato é pecar, né? O segundo é perguntar. Então, para mim, é uma coisa muito feliz. Hoje, o que eu faço, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, né? Então, para elas, é uma coisa nova. Elas nunca tinham visto o Atari e tal. Então, elas perguntam por que era tão grande, por que era tão pequeno, por que era muito quadrado. Então, até que a tá passada. Para hoje, os brinquedos se transformaram, pecaram muitas articulações. O museu é rico em peças, não são apenas brinquedos. São revistas, monaretas, toca-discos. Na estante, tem até um quixute. Raridade hoje em dia. São objetos que contam a história e enriquecem o presente. Peças que, para o colecionador, precisam de um espaço para serem ainda mais conhecidas. Para o pessoal de estar assistindo, eu peço mais apoio, uma visão mais educativa, mais cultural. Não só na pasta política, né? Eu peço, vou usar o termo ajuta. Uma ajuta, né? Para a gente conseguir esse espaço, essa casa, para a gente manter toda essa riqueza. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho